A chegada do carnaval é uma preocupação a mais para as organizações governamentais e não governamentais que atuam diretamente no apoio a crianças e adolescentes. É que nesse período crescem os números de casos de abusos e de exploração sexual. O Ministério Público em todo o país recebe centenas de denúncias durante essa época. A criança violentada ou que sofre um tipo de violência, ela normalmente não fala. Existe sim ainda um não cumprimento rigoroso. Denunciarem quando tomarem conhecimento dessa prática. As pessoas estão denunciando mais. Tanto fazia vida, se devia continuar ou não. Eu pensava, o que eu vim fazendo nesse mundo? Estamos devolvendo à sociedade um cidadão. Estatística da Secretaria de Direitos Humanos mostram que só no Distrito Federal, no primeiro semestre de 2013, foram registrados pelo Disque 100, 75 casos de exploração sexual e 393 denúncias de abusos. Os meses de fevereiro e março do ano passado registraram respectivamente 83 e 84 denúncias de abusos e exploração sexual. E só perderam para o mês de abril, quando ocorreram 89 casos. O Ministério Público do DF recebe vários tipos de denúncias de violência, de exploração e de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O promotor de justiça lembra que é preciso mais consciência da sociedade para denunciar toda a prática ilícita contra a infância e a adolescência. Infelizmente, o turismo sexual é uma realidade das crianças e adolescentes do Brasil. O esclarecimento desses crimes é extremamente complexo, exatamente porque é difícil sabermos aonde está ocorrendo a exploração sexual. Normalmente, a vítima da exploração, a criança ou adolescente, não tem a predisposição de delatar, porque muitas vezes precisa daquele recurso financeiro. É essencial que haja a denúncia e, portanto, toda a sociedade tem que se envolver. No Carnaval também cresce o turismo sexual no Brasil, tanto interno quanto de estrangeiros. Segundo o promotor de justiça, italianos, espanhóis e gregos estão entre os que mais procuram essa prática quando vêm para cá. Atento a isso, o governo federal já lançou a campanha Proteja, Não Desvie o Olhar, edição 2014. O número de denúncias tem aumentado, o que não significa que o problema aumentou. Significa que a conscientização das pessoas tem aumentado em função do trabalho que vem sendo desenvolvido pela rede de proteção. Em 2013, o Disque 100 recebeu 124 mil denúncias de todas as partes do país. Eu acho que nós temos todos esses enfrentamentos, acho que tu traz cenários que são ainda presentes, né, que é a omissão, que é o silenciamento, mas eu, a nossa compreensão é que existe sim uma ampliação da consciência de cidadania, da consciência política. No estado do Espírito Santo, o carnaval começa uma semana antes. Com o aumento dos números de casos e de denúncias de abuso e exploração sexual infantil juvenil, as autoridades se mobilizam. As violações de direitos contra crianças e adolescentes têm aumentado a cada ano que passa, mas as denúncias com relação a isso também. Então, isso permite ao Ministério Público investigar e tomar as medidas de proteção em relação às crianças e adolescentes e as medidas em relação aos agressores e violadores de direitos. Ainda no Espírito Santo, a punição para crimes de abuso e exploração sexual poderá ser mais severa. O tratamento da exploração sexual vai ter os mesmos rigores que os crimes hediondos. Crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, mesmo livres dessa situação, ficam com cicatrizes por toda a vida. É muito difícil eu dizer para você que tem cura. É uma ferida que eu acredito que permanece. Porém, eu vejo que os nossos alunos conseguem revisitar essa história de uma forma diferente. A gente dá a eles ferramentas para isso. A jovem que não pode ser identificada foi violentada desde criança pelo próprio pai, que está preso e agora perto de ganhar a liberdade. No caso dela, um fator agravante. Tudo acontecia com o consentimento da mãe. Orientada pelo vira-vida, vem superando os traumas do passado. Eu pensava muito assim, nossa, que Deus é esse que deixa isso tudo acontecer comigo? Então, estava acabada. Para mim, não teria mais sentido de viver. Então, estava fora do meu ser. Muito triste. O projeto vira-vida, ele me fez mudar, sim, 360 graus total. O garoto também se sentia no fundo do poço quando chegou. Em um ano de projeto, conta que sua vida passou por uma revolução. Para mim, isso que foi mudou, eu sou totalmente diferente. Foi mudando a minha vida, meu coração, o jeito de viver, estudar, procurar um caminho melhor para mim. Eles fazem parte de um grupo de 150 adolescentes de 15 a 21 anos do DF e em torno, atendidos pelo vira-vida, o programa do SESI que hoje existe em 21 estados do país. Eles recebem todo tipo de apoio, alimentação, educação, acompanhamento psicológico, até a formação profissional para inserção no mercado de trabalho e conquista da própria independência. Eles encontram aqui o acolhimento, eles encontram aqui a adoção, porque esses jovens que nós atendemos aqui, aí fora, são fantasmas.